Respeitar uma fórmula, sabes, que às vezes Ah, isto é o refrão, mas isto tem tantas palavras E não repetem lá de nenhum E comecei a deixar de querer saber disso A canção é assim, é assim E eu gosto dela assim E tu tens um processo de escrita Ou uma rotina Como é que isso é para ti? Se eu ler muito Eu sei que vou escrever muito Normalmente é o meu padrão É o único padrão que eu tenho Eu comprei agora um livro chamado 366 poemas de amor escolhidos por Vasco Graça Moura Encontrei-o no Elfifactory e comprei E na semana em que estive a folhear esse livro Voltei a escrever muito E foi aqui, só agora mesmo É que eu percebi que Ok, uma coisa não existe mesmo sem a outra Se eu não estiver numa fase em que estou a ler muito Se fizer alguma canção Há de ser porque aconteceu alguma coisa muito importante Ou para o bom ou para o mau Porque eu costumo dizer Que aquilo que mais me dá vontade de escrever É quando eu estou a viver alguma coisa E quero que essa coisa dure para sempre É quando eu estou a ler muito bem Então eu estou a ler muito bem